Eka Fora-se que merda Eu com o streamer já estou streamado Vai ver o que sai daqui Foda-se para esta merda Então Estou? Estou o que? Estou procurando? Espera Não Bora Foda-se 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 O que é que está? De caça de beira... Foda-se... A ver... se tem uma arma de merda... Foda-se... O que? Oh, onde é que você tem arma de merda? Já vai, não? O que é que está? O que é que está? Dois dias... Veis as aparências normais... Não tenho aqui nada... Sabe que tu usas as normais... Está tudo apagado... O que é que está? 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 Não está fácil... Equipamento da câmera... O que é que você tem? Tem câmera aí... Tem câmera aí... Você vai voltar a entrar... O que é que está se abrindo? Tem câmera aí... Ok... Tem câmera aí... Tem câmera aí... Ecomneca? Tem câmera... Tem câmera aí o sombra... E o Sporting veio André Mureiro para o Sporting. Está de ouvir. Estás a ouvir. Paulo. Estás a ouvir. Tentamos. Tentamos. Estás. Volvez. Continua. . 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 Deve localizar o contenedor de riesgo biológico. Bem feito. Contenedor de riesgo biológico localizado. Foda-se. Ainda bem que me ouves assim falo por aqui. Deve falar com o gajo também no Youtube. Inserção em 5 segundos. Se eu vou onde é que esta não vai calhar. Vai pelas paredes que eles vão disparar. Estou tentando de chegar lá. Ele está indo para a frente. Fala-se. 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 Vem atrás de mim Actividade hostil, neutralizem a amenaza Vai indo Se está aqui um gajo, neste caso, está aqui a frente Ei, que merda aqui para baixo Foda-se velho levando Vem ver as escadas desta merda Oh meu, que ir para baixo Portais-po que eu já podia Se quiser se não Actividade hostil, sigam assegurando o contenedor quando a amenaza Há sido neutralizada Se que ir para baixo, chega quase matando Veja aqui Que banal Animar Vem atrás de mim Último membro dos enemigos vivo Mas está aqui, anda embora Não está um gajo Anda embora, está aqui dentro Não sei Pois, como é que é Agora Agora Como é que é Rex, está tudo Aqui do vídeo Há bocado também Todas as músicas que vais fazer A câmera quer ler ao rambo Oh Oh, e você porque cai? Foda-se que merda Minha mãe de costura bem Do caraca Isto aqui é melhor do aro E a skin do gajo Jager O do Jager Ah, e é Ainda não mora de skins nem um carai É, é nausinho É nausinho o gajo Ah é bem do Jager nausinho Acho que é do teu, já tenho Do Fuzzy E mais uns fãs É Tem que proteger o contenedor de riesgo biológico Asegurem na sala Eu não tenho ultra mano Aqui tipo Na polícia 104 normal Estava a trimar a 720 Não consigo trimar a 720 Eu consigo Eu consigo Está lá Está lá Está lá Está lá Está lá para mais 5 segundos Foda-se daí meu Sai num burro matinho Estou realizando o contenedor biológico Estou seco Para aqui eu Puta de estúpido Eu sei que é o gajo Mas sei que é de esparelha Sim, sim, é o PS4 Tiro-te muita vida Esquece, tenta Recargando Está aí Está aí Está aí Ventala protegida E se não é que está a pumba Tonela Cara, é só olhas para ela Mas as tonelas Han deixado de intentar assegurar o contenedor Não entrou para ninguém Por peito Sim Tem que ir para o contenedor Tem que ir para o contenedor De inmediato Com o contra Tem que ir para trás só o que dá uma gente de los defensores Ah Acho que vai estar pegando o que vai acontecer Você tá pegando a cena Acho que vai estar mal Aaaaaaah não tinha nada Acho que vai ser Acho que vai estar no braço Isso é difícil E ela vai conosco então ao Nord Shopping? Acho que ela vai comer lá, vocês vão comer lá agora? Então. Ela vai comer, eu vou comer. Deve localizar o contenedor de riesgo biológico. Não, não é? Você não vai comer lá embaixo? Não vai embaixo, olha. Bom trabalho. O contenedor de riesgo biológico foi localizado. Ah, p***. Vai, eu vou comer. Está com os títulos, não sei se você vai com os fios em esta casa. Inserção em cinco segundos. Fum, é só uma... Vem para a posição do contenedor de risco biológico. O que é que é que é isso? Que lugar da minha equipe? What the fuck? Não tenho medo. Fica no biocontenedor. Só queda um bom trabalho. Tudo mal, eu sou um último. Já estou, é uma. Vamos pegar esta merda abaixo de um só. Ai, já tirou um pau. Mato mal. Parneria da guerra. Não é porque esta é só um mito. Eu vou pegar esta merda. Não vale esta. Perdão. Tem que proteger o contenedor de riesgo biológico. Asegurem na sala. O trono atacante está localizado em contenedor biológico. Tem que voltar. Tu vens para o pé de mim, Paulo. Que eles para virem por aqui tem que arrebentar aquela ou aquela. Onde está? Está indo. Está indo para o pé de mim. Está indo para cá. Cinco segundos e contado. É isso. Eles para passarem aqui tem que arrebentar uma merda desta. Não tem outra maneira de fazer isso. Estão localizando o contenedor biológico. Vamos pegar eles aqui. Barricada puesta! Vamos pegar eles aqui. Vamos pegar eles aqui. Ei, seu esposo. Para. Estas foram para lá e nós vamos para lá. Calabre desplegado. Cargas em posição. Cuidado, mecaneando. Um carro. Defender o cargador. Tão falta o tato. Não deve meter aqui nada digo, eu. Deve meter aqui o tato da frente da nossa porta. Estarando o centro. Vem por essa, tio Vem por essa, tio Cara, vem tudo pra aqui, carai O Mateus Como é que é Pedro, o Boas Pé de frente Tá feito, Boas mano Vem cá Auuuuf A壓 A роáaaaaa Afacedinho! Nummer Y a que este câncer vamos coxerir esta cara Já me foda no tarmite, tu vais com qual? Nem sei Blitz, 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 Blitz Blitz Localizem o contenedor de riesgo biológico A primeira vitória vai ser agora Estão para baixo, certeza estou em cima Não está em baixo Bom trabalho O contenedor de riesgo biológico Agora que entrou a sua coisa Agora que entrou o seu boneco Mata em cima Não está em cima Não está em cima Não está em cima 5 segundos Vem até o contenedor de riesgo biológico e assegúrenlo Tchau, tchau, tchau Vem comigo Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Só queda um enemigo. Buen trabalho, contenedor de riesgo biológico assegurado. Não, ninguém tinha ficado atrás. Vai ter igual a equipe. Claro. Ele não está o jogo. Nossa, espera aí. Estão todos... Faltam 24 minutos. Faltam 3 gigas. Fazemos só mais um e depois eu paro. Eu paro e jogamos. Fazemos só mais um. Eu paro, que é rápido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu ganhei um pacote. A mim não. Eu já tinha os 27% de possibilidade de ser um pacote. 30% de possibilidade de ser um pacote. Tens a nova. Agora para sair está quieto. Tens a nova. Tinha quase 40% dos troféus. Então, eu vou abrir um pacote. Eu vou abrir um pacote. O que é que eu consigo abrir? Já vai para entrar não? Já vai Eu também vou abrir Sim, mas que não é? Do sledge Mas que? Nunca joga neste mapa show É antigo este O defender Ele curta o meio Defender é complicado Veja A A Ali B Ali B Fogo de bola Fogo de bola Fogo de bola En la sala debemos proteger el contenedor de riesgo biológico Los atacantes han localizado el contenedor de riesgo biológico Jodas, hay tanta pelea La pared está siendo reforzada 5 segundos para a inserção 5 segundos para a inserção taking charge E aí Cuidado Ai toma ali agora E aí Reponindo cargador Onde é que agar onde está? Estão em cima de dois Se a foda não consegue arrebentar isto Ia Mal me apardei E aí Apareceu-me o Avento mas deu-me logo já me saiu Deu-me logo na cabeça Han deixado de intentar assegurar o contenedor Batei Acertelha Foda-se Desaparecemos Avento O que é que não tem? Malha É uma puta de malha O que é que é que é a arma? Vamos escolher este sitio Se eu não vou levar esta merda Ah, amigatório. Estou mal. Eu vou para o mesmo assírio de Alcalde, acertei. Pois bom. Ai, não tem nada nesta arma. Vou levar esta foda. Acabou o termite, antes ai que ele paga. Conforme ia cargar o termite, tu tiraste. Por que não ia ir para baixo? Porque não serve nada. Não ia sair para cá. Não ia sair para baixo. Não sei onde é que são as cabras disto. Oh, que caralho. Pois fora. Sei que não ia para baixo. 10 segundos para a inserção. Oh, que caralho. 5 segundos e fora. Vem até o contenedor de risco biológico e assegurem-no. Vem até o contenedor de risco biológico e assegurem-no. Para ai, estou em baixo. Para ai, estou em baixo. Vem até o contenedor de risco biológico e assegurem-no. Vem até o contenedor de risco biológico e assegurem-no. O que é que está aqui? Estas tu cá adentro? Vem comigo, caralho. Por que não consigo subir para ai, pobre? Está por uma parede. Na verdade, o rapel. Fui visto fodas. O que é mais velho, ele não consegue. O que é mais velho, ele não consegue. O que é mais velho, ele não consegue. Eu fiz dois buracos na parede, eu fiz o buraco morreram todos com o buraco. O que é mais velho? 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 Aperte as cancras. O drone inimigo tem encontrado o biocontenador. 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 Os atacantes estão assegurando o contenedor. Não deixem que os hostiles asseguren o contenedor de 10 minutos único. Não se cheguei aqui. Ali, escada, espera aí. Estou recargando! Está acabado. Só faltam 15 segundos. 10 segundos fora. Os defensores eliminaram os atacantes. Isso é quase que não me houve alguma coisa. Está bom, testa, não é? Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Vamos lá. Nem sei o que se pode escolar. Falta a encher de bolhas. Pronto. É agora. Localiza no encontrador de riesgo biológico. Não está mais na porta cima. Não sei, tem visto ninguém. Inserção em 10 segundos. Bem feito. Contenedor de riesgo biológico localizado. 5 segundos e fora. Contenedor de riesgo biológico localizado. Vem até a sua posição. Não sei. Está bom. Vem até lá. Vem até lá. Vamos 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 lá. Ai, merda, merda Vou ativar a carga de racismo E aí, já está Iria ajudar Foda-se, ajuda-me O cara não te salva Está a salvar o outro Foda-se, já me as viado Vem com o seguro Vem cara, esse cara todo camuflado Deu caralho Queda um dos inimigos Que essa merda Deu caralho Defensores neutralizados Vencem os atacantes Não vou com fortnite Então vai com o erro Foda-se 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 O que é isso? 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 Asegurem a sala. Devemos proteger o contenedor biológico. O que é isso? O que é isso? Estão instalando reforços de pared. Vou fazer bricolagem na pared. A instalação segurada. Sistema de defesa activa desplegação. Quedam 10 segundos. 5 segundos para a inserção. Abre-me! Recargo! Os atacantes não encontram o contenedor biológico. Outro carregador! O que é isso? O que é isso? Esta é tão merda esta sala. Eu vou bater contigo. Como é que valga? musta palhaçada porra... Me vai ajudar por aqui, a ver o escudo. Estás bem? Tive aqui. Eu estou muito mais tão... outra vez. Foda-se outra vez, Arroz. Foda-se. 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 E aí 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 Vai estar em baixo? Já, em baixo cai nada. Já! Vai estar cá em cima. 10 segundos. Está ali naquela sala ali. 5 segundos Entra rápido. Ah, não sei. Posição do biocontenedor desconocida. Têm permiso para atacar. Já que não vi, precisava saber meu next-down para manter o filho. Não tenho que ir ao caia. Estão ameaçado então. É, não sabe. É. Calma. Contenedor de riesgo biológico localizado. Ui, já aí. Carga de racismo activa. Carga de racismo activa. Estão ameaçado. Estão ameaçado. Estão ameaçados. Estão ameaçados. Você vai na pista? Estão ameaçados. Estão ameaçados... Estão ameaçados. Estão ameaçados. Vai lá Onde é que aí está? Recargando Está na porta, cuidado Cuidado, eu tenho ouvido o gajo da câmera, eu digo até O gajo não está ninguém, está no quarto Tem calma Cuidado, cuidado Está ali, está, está a porta à esquerda Está aqui um gajo Olha, digo, aponta E o gajo está tentando a tripartir Faltam 15 segundos Asegurem o contenedor Só queda um inimigo 5 segundos Está ali, está o gajo no chão Está ali, está ali Já está o gajo O gajo estava a segurar O gajo estava a segurar Eu matei de seis O gajo estava a segurar Eu não sei Como é que é que eu paro e jogamos com os outros? O gajo está a segurar Está bem, vou buscar água Não é Deixa eu ver a vocês O gajo está agora O gajo está agora Eu matei cinco O gajo está no gajo Quanto tempo falta isso? Deve ser mais 10 minutos. Ao sair da coisa é logo. Vou parar o stream. Definições... Parar...